Mas gente, seguinte, voltamos de volta então na nossa novelinha Gaiden, e eu acho que dá pra conversar com a Kamei aqui. Então, eu fiz um pouquinho de coliseu, e tipo, recrutei uma galera que era tipo missão secundária aqui, né? Que era tipo só ir lá recrutar o povo, né? Aí acho que agora vou pôr mais coisa com ela aqui. Então, vamos começar já, indo com ela pro bar, que aí eu espero que a gente vá poder ir pro karaokê depois. O que é que fica falando ó? Eu não falo não. Então... O que é isso, hein? Isso é o que você tava esperando, será que podia ser uma rede? Já pensou o pessoal lá que agenciava a Haruka e ainda tá continuando, né? Isso é massa. O que é que é isso? Obrigado. E aí, o que você faz com a audiência? O que você faz com a audiência? Você faz com a audiência, então você faz uma audiência. Entendi. Então, se você faz com a audiência de audiência, você faz com a audiência de competição? Não, você não quer dizer nada. Não, eu estou preocupando agora. Não, eu não tenho nada. Não, não. Não, eu não tenho nada. Jôryu, você quer dizer algo? O que você está com a audiência? Ela está com um pouco de descanso. Seu talento é um, se lembre do seu esforço, só imagine que são batatas. Ah, isso é bom, né? Só imagine que são batatas. Ai, caraca, velho. Seu talento é único, a gente nem viu. Ela cantar ainda, né? Deixa eu ver aqui. Acho que eu vou no só batata. É. É. Não, não. É. Então, eu vou ficar com os alunos. Ah, acho que eu vou ficar com a audiência. Ah, é. 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 Não é isso aí, né? Se eu vim com a camisa de telefone para jogar dados, ué, mas já podia jogar dados, pô. Achei que agora que ia falar, ah, agora podemos ir para o karaokê. Poxa. Ah, então eu acho que era para o karaokê ali, né, eu vou lá testar. Não tem mais investimento, eu estou precisando de pão. Ó, eu fiz esses assim, ó, que era, só ganhava pontos, ó, para recrutar a gente. Ó, ainda tem mais, ó, rapper que ama gatos. Vamos deixar já aqui, ó. Ó, o nome dele é Indy. Sim. É, basicamente para recrutar aí um manito, né. Ah. Vou deixar aceito aqui, esses de recrutamento. Rapper que ama gatos. Ah. Ah. Cara, é um rapper chamado Katsuo. Ele parece um pouco intimidante, mas é o tipo de pessoa que vem para proteger gatos da cidade. Ah. Olha aí. Ele também gosta de gato, ué. Eu não te disse? Enfim, Katsuo... Tá. Ah. Beleza. É porque ama gatos. Hein, Henrique? Boa noite. Jhonryu! Dore ni seran? Bum, 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 bum. Aí tem aqui, ó. Parece que chegou outro trabalho. Melhor perguntar para a Camila. Temos que pegar nas bolas. Será que é a das esferas do dragão lá? Acho que não tem nenhum outro jeito também. Eu não vou deixar tudo marcado aqui, não. Senão vai ficar uma zona do caralho. E tem uma de investigação que é para a gente fazer lá em cima, né? Rua, 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 Rua. Ah. Deve voltar na parece, macho? Vai já. Então Hoje iríamos lá pro Hanawa, né Mas eu vou dar uma passada No karaokê lá, véi Ver se Aqui, né Aí é do lado, já Ver se já dá Se tá bugado, né O Dardos foi o primeiro, né Ah, então Já comecei aqui, ó, os caras Os cavaleiros brancos Eles são tipo uma gang Que come no local e depois faz Algazarra lá É tudo gordinho, né É, os cavaleiros brancos, ó Eles quebram o local, o restaurante Onde eles comeram Tem pilantra, véi Aí esses caras Quebrando tudo, o que eles vão comer depois, véi E aí E aí E aí E aí E aí Oh, vagabundo. Esse aqui tá com bastante life, hein? Tá louco? Vou bater esse aqui primeiro, velho. Não tem gente pra acertar, ele acerta o Vaca aí, mano. Oh, vagabundo. Oh, vagabundo. Faz isso aí, velho. Corta, querido. Ai, ai, ai. É, então, o jogo tem preconceito. Quanta gordinha aí, pô. É que come, destrói todo o local, velho. É, então. Vai ter mais, vai ter mais. Oxi. Ah, será que já chegou... Ai, ó. Era o último esses aqui. Foram quatro, pelo jeito. Eles gostariam de dar o troco, nananã. Beleza. E aí, Eduardo, boa noite. Ok, vambora. Eita, nóis. Eita, nóis. Eita, nóis. Eita, nóis. Eita, nóis. Muito vagabundo. Eita, nóis. 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 Já voltou no Game Awards? É, eu vi que saiu, né, a lista. Mas não. Vamos ver se aqui é uma roxinha puros lá, será? Ahn... Parece para dar apoio na luta livre de Sotenborg. É uma luta livre. E isso ainda existe. Que eu acho que vou ficar na torcida. Só não... Não me decepcione. Ah, tá. Tinha um cara para recrutar que eu tinha que ficar... Colocando panfleto pela cidade, tá ligado? Era um monte, mano. Então, tem a opção de cantar junto aqui. Não tinha que aparecer ali. Ah, aqui ó. Cantar com a Kame. Agora vai, gente. Olha aí. Finalmente. Aí ó. Tá bugado mesmo. Qual é a música que você passou? Qual é a música que você passou? Qual é a música que você passou? Vamos ver se eu volto. Finalmente. Finalmente. Essa música é bem legal, Nuno. Ae. Vamos ver se ela é boa mesmo. Acho que ela é atriz. Cantora, né, na vida real. Não sei quem tinha falado aí. Porra. A voz masculina sempre traga a música. Eita. Porra. Nossa, acho que é a melhor cantora que passou por aí, velho. É incrível, né? É incrível, né? É incrível, né? Opa. Pô, a foda que queria. Tipo, ela sempre estraga a música. Ele sempre estraga a música, velho. Pelo amor de Deus, cara. Pô, mas ela canta mó bem, né? Ai ai ai. e a caminha canta mó bem velho pena que o que ficou estragando velho cadê vamos ver a cena aqui velho E aí e a fica sem a parte dele acho que delícia E aí 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 ela é cantora mesmo na vida real gente é o ichi canta menos pior né Ah por estilo hein que isso cara ó Ah meu deus do céu Ai 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 Tá então Tem algum aqui que vocês gostariam de ver gente Algum gancho novamente Ai ai Sem ser do Ichizu Samurai Ai ai Muito bom mano Pô Ela canta bem mesmo Tempo me amarro em cantar Pode me chamar de novo viu Tá certo Canta hands Beleza Hands é bem legal né Ah tipo Dá pra cantar sozinha tá A Butterfly aparece Uma mulher aleatória Mal ruim Só que Aí não tem ceninha né Vou dar hands aqui E aí Então Comenta E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Pô, Thiago, você quer fazer esse roleplay de viewer chato mesmo? Pra quê, velho? Falou que a música não presta, que o jogo não presta Por quê que... Também, mano, entendemos já Aí deu, né? Se não gosta, tem um zilhão de jogos pra você jogar, ué Não precisa ficar sendo chatão É verdade? Então pra quê ficar falando toda hora que o jogo é ruim, velho? Entendemos já Ok, se não gostou, tá bom Deve ser aqui Só mais uma das várias bases da Idouji Que Hanawa mencionou Faz parte, mano Não gostar, mano Não precisa ficar falando toda hora, né? Ah, tá mó bem já, velho O cara tá soltando aí, com mano, hein? Aqui apareceu Aqui apareceu E aí Hã? Não se preocupe, mas não se preocupe. Não se preocupe, não se preocupe. Eu também tenho lugar para mim. Aqui está, Anawa-kun. E... ele é o diabo, né? Sim, ele salvou minha vida. Ele era o diabo e o diabo. E ele era o diabo, que ele era do diabo. Ele era o diabo e a chai. Ele era o diabo, que o diabo e o diabo era a ser. Mãe, tem um homem de venda que está em um tiro. Então, o diabo é um maluco. Ele era o diabo e tudo bem. Ele era o diabo e tudo bem. Ele era o diabo, que eu fiz o diabo. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O? 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 Caralho, quase caiu na piscina, velho Caralho 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 Ah, né? Sim! Achei que ele ia tomar um tiro. Pô, mano, meu coliseu aqui pra eu farmar dinheiro, véi. Achei que ele ia tomar um tiro. Só alcançar o heliporto antes do instante chegar. Ih, rapaz. Pô, mano, meu coliseu aqui pra eu farmar dinheiro, véi. Gostaria de Oh, vagabundo! Minha arminha! Caralho, cara perigoso. Deixa eu curar aqui, né? Porque senão... Vagabundo! Tá bem que eu economizei, né? Um dinheiro, ó. Hum, até aqui! Vamos lá! Vagabundo! 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 Olha lá! Persona! É o Miranha mesmo! Vagabundo! Caralho! Cara, eu não lembro de uma ceninha... Uma CG dando tiro, velho. Caralho, a gente tá foda mesmo. É o Mirai. Ah, não. Pegou no outro, gordão, só. Caralho, pra pegar nos outros, velho. Não dá pra trocar alvo, né? Eu acho. Às vezes parece que troca, às vezes não. Ai, cara aí. Vagaboo! Ah, mano. Foda, né? Ela até cai. Eu nem dei boi. É. Eu nem dei boi. É. Eu. 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 Tchau. Bem da hora velho. São truque mesmo, caralho. Tem jeito não, os caras são mestres mesmo. Mais que a Atlas. Ó, calma, abre. É, não dá pra eu pegar aquilo lá com a cordinha, pô? Tá amarelo. Ah, prato de fé, pô. Isso aqui vale 100, hein, cara? Não dá onde ganhar milhões em alguma ocasião extra. Bora, Dani. Ó. Morou, velho. Sai pra cá, pô. Mas que que é isso, velho? Ó o golpe top que o cara mata. Não dá pra eu pegar o que é isso, velho. Ai, ai, rapaz! E aí Tem que me equilibrar aqui não né Colete militar Ah, falando nisso Posso tirar a lei de contato por enquanto Esse aqui dá quanto? De defesa 600 Colete dá quanto? Dá resistência a bala E um pouquinho mais de defesa Tem bastante gente usando arminha Perigosa Só de lembrar os azar recente Jogo muito Alguém flipou aquilo lá Mas tira ataque Pelo menos o que eu vi aqui O mais importante Pra mim tá sendo a defesa Porque a gente é meio limitado Na quantidade pura que a gente pode carregar E tem hora que os caras estão atirando Muita defesa Puta de uma arena ali pra lutar Tem uns malucos presos aqui Ah, os escravos lá Nossa Aqui que eles prendem os caras então Nossa, pior que a gente nem pode entrar né Pra salvar os caras Gente, larga essas coisas aí Ai meu Deus Nossa, quanta gente Meu Deus Meu Deus Os caras Eu vou ter que usar um bagulho mais top aqui, né, bora? Só isso. Não, pô. Aí joga pro outro lado. Ai, men. Sai do chão. Não, neguei. Opa. Aí dá deu. Ai, ai. Oi. Não, o sapato é muito ridículo, cara. Na moral, me recuso a usar foguetinho. Se usar é porque foi sem querer. Oxi. Certo. Aí sim, hein. Ah, tá ligado, que esse ar deu banho geral, né? Mas no coliseu eu cheguei a usar um pouquinho, mano. Ah, o deita tigre é difícil acertar, mano. Não é fácil que nem no 5, tá ligado? Não sei se nesse aqui... Apanha muito, tentando acertar, mas às vezes vai, às vezes vai. A gente vai subir ali, né? Gato de ouro, sim. A gente vai subir ali, agora dá barrigo. O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. 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 Esse jogo é foda demais, na moral É foda Rapaz Nossa, contra a lâmina é foda, né, cara? Puta que pano Eu só queria só cólera, velho, qual que é bom? Esse aqui não aumenta quase nada, né, velho? Tem algum top aqui desses novos aí Aqui é vida e cólera Isso aqui pra aumentar o hit é muito pouco, velho E aí E aí E aí E aí E aí E aí É muito forte, né, mas lâmina nesse jogo aqui, porra Mortal E aí 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 Foda, hein? Ah, mas porra, que cara inteligente, né? Ai, ai, ai E aí E aí E aí E aí E aí Acho que vou parar por aqui E aí